Tá na mão Brasil, pegue a mão a gente, chegou a hora, vamos lá que eu quero, vem. Tá na mão Brasil, é Fernando Henrique, eu quero E, eu quero H, eu quero C. É isso aí gente, terminou por aqui o nosso encontro de hoje, mas a gente com certeza ainda vai se encontrar em 95, 96, 97, 98. É isso aí gente, dia 3 de outubro, vamos tirar o jogo, vamos votar em Fernando Henrique, presidente, e colocar o Brasil na mão certa. Valeu! Tá na mão Brasil, pegue a mão a gente, chegou a hora, vamos lá que eu quero ver. Tá na mão Brasil, é Fernando Henrique, eu quero E, eu quero H, eu quero C. Tá na mão Brasil, pegue a mão a gente, chegou a hora, vamos lá que eu quero ver. Tá na mão Brasil, é Fernando Henrique, eu quero E, eu quero H, eu quero C.